Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jair São Moraes. Pessoal, estou na Jaquirana, aqui no Rio Grande do Sul. Seu Luiz, bom dia! Bom dia, tudo bem? Muito prazer em conhecer o senhor, viu? O prazer é meu. Já estava previsto para a gente se conhecer, mas fazia tempinho, né? É. A gente resolveu vir morar aqui na Jaquirana, né? Se ajeitou-se uns negócios aqui, então a gente veio para cá. A gente mesmo se criou assim, Camarado do Sul. Eu gosto muito de Cambará, mas a Jaquirana, sinceramente, gosto um pouco mais. O pessoal também muito humilde, gente boa. Tem uns amigos da fazenda aqui, duas fazendas aqui, o seu Chico Souza e o seu Edilio. Gente muito boa, as pessoas amigas, né? Então a gente fez amizade, está muito bem aqui, graças a Deus, muito bem. Beleza. Como é que é o nome da localidade aqui? Aqui é... Como é que eu vou te dizer? O nome mesmo é Junco. 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 Passo do S. Passo do S. Eu quero que o senhor levante só um pouquinho o boné, assim? Aí, ó. Que daí o pessoal que está em casa vê o senhor bem certo. Para não bater. O senhor é muito jeito de voa. Então, como é que é o sobrenome do senhor? Como é que é, seu listo? É José Luiz Gomes Espido. E o senhor sempre morou na cidade? Como é que foi? Eu morei na celulose uns oito, nove anos. E em 89 eu fui para Caxias. Então eu estive lá há 30 anos em Caxias, né? E daí se ajeitou se a gente ia comprar um sitiozinho, se ajeitou se esse negócio aqui. E daí para onde nós viemos. E a minha família também, as minhas gurias gostam muito daqui, né? Então, muito bom. Muito bom. A gente vive razoavelmente bem. O que está faltando para nós aqui é a luz por causa do número de matrícula, né? Que não está no meu nome, mas agora em breve até dia 15 é para sair, né? Então saindo sair daí certamente eu consigo botar a luz, né? E a estrada que está meio ruimzinha, né? Então o nosso prefeito vai ter que dar uma capuchadinha com nós. mais aqui, né? Porque não é só eu. Tem mais gente da minha família que vai vir morar aqui para fazer casa. Para construir, né? Ela quer fazer uma casa boa até. Ela quer fazer aqui. Então a gente está torcendo, né? Que a estrada melhore, né? E venha essa luz. Porque daí essa família que é a minha filha e meu gênero vão vir para cá. E estão vindo quase toda semana, gente, Caxias. E vamos caminhando aí. Quase. Acaso eles não vieram para cá esse fim de semana. Mas agora dia 17, eles vão vir e vão ficar uns quatro dias aí. Vou ter que fechar umas lavouras, né? E vão começar também a fechar o terreno. Porque está aberto, né? Então há muita confusão de gado, né? Onde uma vaca minha se quebrou, se intermédio de briga com as outras vacas avançaram nela. Então a gente, devagarzinho, a gente vai se ajeitando. Me conte uma coisa. Faz quantos anos o senhor comprou esse terreno? Eu comprei em 2014. 2014. 2014. E está morando aqui, seu Luiz, desde quando? 25 de agosto de 2017. O senhor não esperou a luz? Não. Chegar, o senhor se mandou. É, a gente teve coragem, né? Porque a gente queria vir, né? A gente queria vir porque tem pinhão, né? E tem a lavourinha, né? E eu tenho umas casinhas em Caxias lá que me ajudam de aluguel. Então a gente resolveu vir para cá. Porque eu não me aposentei ainda. Então agora, parece que o ano que vem eu consigo me aposentar. Então a gente vai levando, né? Tenho minhas filhas que vêm de Caxias, aqui de Cambará, né? E me ajudam. Como essas de Caxias vão vir embora para cá. O sonho dela é vir para cá. E o Gerro, então, não se falo. Por ele, eu já estava aqui, meu sem luz. Mas a minha guria quer primeiro colocar luz, né? Para ter uma estabilidade melhor, né? E tem muitas coisas elétricas. E daí fica parada. Então é ruim. Mas eles gostam muito daqui. Então tem uma turminha boa. Às vezes tem fim de semana aí que a gente se junta em 15, 20 pessoas. E até mais, às vezes. Que o pessoal vem, né? Gosto muito daqui. Então a gente é muito feliz por estar nesse local aqui. Muito bom mesmo. Ó, meu Deus do céu, me conte uma coisa. Como é que você vive sem luz, homem? Porque você veja bem, o senhor viveu na cidade por 30 anos, né, Luiz? É. Mas sabe o que acontece? Aconteceu assim, ó. A gente comecei um cliquinhozinho, né? Mas daí a minha guria, através dessa luz solar, ela conseguiu, né? Me deu uma mão aí. Coloquemos essas plaquinhas aqui que tu pode mostrar, Pedro. Ah, vamos aqui. Quero mostrar para ele. Isso aqui, cada placa é uma lâmpada. Então tem uma aqui, uma ou duas que andam pifando. Mas nós temos uma no galpão. Nós temos uma, essa aqui. Nós temos duas dentro de casa. E temos mais, todas essas na rua. E lá na entrada do portão tem uma também, lá na Cacabinho. Olha o pessoal, ó. Então a gente se ilumina com isso aí. Lá na chegada, ó. Tem uma placa também. Assim, ó. O que funciona mesmo, ó. É a TV e carregar o celular, né? Aham. Isso aí funciona bem. Funciona bem. Mas quando dá esses três, quatro dias de tempo ruim aí, dá coisa complica. Daí funciona só essas lâmpadas na rua, né? Quando é meia-noite, uma hora, elas apagam. E a gente tem de casa, a gente controla as duas, usa uma, intercala, né? Que daí elas aguentam, né? Até o horário da gente dormir. Mas é dificultoso. O problema é o chuveiro e a geladeira. Isso, para nós, é um fracasso. Até quando a gente compra alguma coisa que precisa botar em freezer, a gente leva nos vizinhos. Que é a única saída, né? Nós aprendemos muito com a RGE, sempre tem uma desculpa, né? Então, agora eu vi que tinha alguém que parece que não queria assinar o número para eu botar a luz, né? Por causa da matrícula. Então, daí, agora, seguida, certamente, agora vem para o meu nome, né? Acaba essa história aí. Até dia 15, a guria me disse, a delgada me disse que vai resolver. Que vai resolver. Então, daí, na mão no cartório, passamos o documento, daí sim, daí a RGE vai ter que botar a luz para mim. Se não, daí eu tenho que tomar providências, né? É. E o pessoal estão assistindo o senhor aí. Nós vamos ficar de olho para o senhor. Nós vamos ajudar o senhor. Porque, olha só, inclusive tem lei que ampara que a pessoa no campo... Não pode. Não pode ficar sem luz. Não, e tem outra. Eu tenho uma menina que veio com 9 anos para cá, tá? Ela está com 14, é 14, feito, né? Precisa de internet e tudo, né? E para nós a internet aqui, essas recargas de celular, é uma piada, né? Então, assim, ó. Eu acho que agora, assim, vindo o número da matrícula, RG vai tomar providência com a minha luz aqui, que eles vão trocar os postes, tudo aqui, ó. Vão trocar os postes dentro do meu terreno, vão trocar. Olha lá, ó, passa um poste, ó, pessoal. Ali tem o poste meu, que eu botei, o DIC, que tu chamou dança, eu botei o poste aí. Esse aqui é o poste C. É. Aquele poste não é o da RG, ó. Aquele poste não é o da RG. Eles vão trocar aquele poste lá, porque eles estão trocando tudo. Vão trocar dentro do que é meu e eu não tenho luz? Meu Deus. E aí, seu Chico, Luiz, o seu foro está embaixo da rede. E como é que tu não tem luz? Quanto que é a terra do senhor aqui, seu Luiz? São 3,5 hectares. 3,5 hectares. É. São 35 mil metros quadrados. O que o senhor mexe aqui? Não é aposentado, né? Não, não. O que eu faço é o seguinte, ó. A gente tem uma lavourinha, né? Eu vou mostrar ali. Pranto o milho, que agora é pasto. Mas o que aconteceu? As vacas não derrubaram tudo, a cerca elétrica, de madrugada. A cerca, a placa não tem recarga, né? Não tem carga. Daí elas derrubaram, não destragaram a metade do milho. Perdi. Daí fomos plantar o pasto. Chovia muito, não deu pra plantar o pasto. Então o que acontece? Ficamos sem pasto. E temos uma base de dar o milho. Nós temos um vizinho muito bom. Nós fizemos um negócio aí de coleta de milho, né? Porque tem muito milho, né? Então o que me ajudou foi isso aí. Tá certo. E a minha filha me ajuda também. Os filhos me ajudam também. Que bom. E eu tenho uns aluguelzinhos em Caxias, né? Uhum. Tenho uns aluguelzinhos em Caxias. Então esse aí me ajuda também, né? Aquilo que o senhor plantou lá quando o senhor estava na cidade, o senhor está colhendo agora, né? Os frutos, né? Isso. Porque acontece assim, ó. Com esse negócio desses nossos governos, que andam muito complicados, eu e minha esposa, que hoje ela é falecida, a gente imaginava assim, ó. Tudo isso que eles estão fazendo, nós não vamos nem conseguir se aposentar. O que acontece? Vamos fazer umas casinhas aqui, uns negócios. No futuro, a gente tem um aluguelzinho auxílio e a gente. E bom comprar um sítio. Só porque ela partiu antes de eu comprar o sítio, né? Então, mais o sítio nós conseguimos. Com muito trabalho, né? Porque eu trabalhei a minha vida toda de pedreiro. Comecei em 89. Até a data. 12 de julho de 79. E sempre trabalhei em pedreiro. Trabalhei para a gente que tinha muito dinheiro, né? Principalmente em Caxias, né? Trabalhei para a padiria do Rondon, né? Trabalhei para o Saldo Santander, né? Então, vários lugares ali. Então, o que que acontece? A gente foi devagarzinho, vou arrecadando uns troquinhos, até que surgiu esse negócio que me fazia em troca de fazer uma casa. Então, foi onde eu consegui comprar essas terras. Mas muito bom aqui, muito bom, muito tranquilo, né? Um pessoal bastante bom. Um pessoal vizinho, né? Na cidade também, né? A parte de mercado, comércio. Um pessoal muito bom. Um pessoal muito bom. Até tem os postos de gasolina, os do mercado. Eu tenho uma amizade muito grande com eles. Você se apaixonou na Jaquirana? É, como se diz. Me apaixonei com uma terra que eu não conhecia. Vim conhecer aqui. Que legal, né? Desde a medicina, os médicos, sabe? Quantos habitantes tem em Jaquirana, mais ou menos? Olha, eu acho que é a média de uns 4.500. 4.500. É, acho, não sei se chega bem a 5.000. Que muita gente saiu, né? Outros vieram, né? Então, dá um equilíbrio, né? E tem gente vindo, né? É importante, né? A gente está torcendo muito que o município desenvolva. Uma coisa que eu quero, que a gente veio com a intenção aqui. De nós fazer um acampamento com CNPJ, tudo. Para desenvolver o turismo. Então, a Jaquirana agora está começando. Até tem umas pessoas amigas minhas ali que estão batalhando em cima disso aí também, né? Beleza. Então, a gente está torcendo que a coisa ande, né? E quando o senhor for inaugurar, me chame que nós viemos aqui para divulgar, tá? Ah, com certeza. Para as pessoas que são da região e da Serra Gaúcha. Sim. Vim aqui conhecer, se hospedar. Porque é bonito, né, homem? É muito lindo. É lindo o lugar, olha. Do outro lado ali, eu quero que tu veja a paisagem que tem do outro lado. Tá, nós vamos lá mostrar. É, quero que tu veja. É coisa de louco. É, coisa muito linda. Eu quero mostrar isso aqui, que é uma coisa que o senhor tem aqui. É, eu queria uns três, eu tenho uns três bichinhos aí, ó. Uns três bichinhos. Aqui dentro tem um cavalo, ó. Ah. Escuta, eu estava vendo os dois mamar, são os dois filhos, né? É, os dois filhos, sim. Essa aqui é a fêmea, a branquinha é a fêmea, e lá é o negão. É, o negão e a kia. A kia. Eu vi, né, o senhor tem nome, tudo isso, né? É, essa aqui é a belinha. A belinha. A mãe é a belinha. Vem cá, belinha. Deixa eu ver aqui, vem. Mas aqui é o Toco, que ele é o pai desses aqui. Eu vim de ele. Aham. Ele me fez uma sacanagem aí que foi complicado. Minha companheira esteve no hospital, acho que uns três, quatro dias. Deu umas duas cabeçadas nela e derrubou ela ali contra o banheiro ali. Né, tem um banheiro aqui, ó, abaixo, né? Tem um acampamento ali, né? Derrubou ela ali, fraturou duas ripas de cutela. Pá. Não é um a cada lado, foi complicado. Então, daí vim de ele, ficou com os filhotes. Caré, tu? É, ela tava pra criar, né? Então, tá isso, bichinho. Daqui a pouco dá pro senhor aumentar? Dá pra ter uns dez aí, se quiser, né? É, mas a minha intenção não é criar assim muito. É dois, três, né? Porque o meu espaço de terra é três hectares e meia, né? Nós temos hoje com dois terneiros pequenos e mais seis cabeças de gado e adulta, né? Também a terra é pequena. Então, por sinal, até a gente vai vender os dois terneiros que tem aí mais velhos. Um dois anos, outro com um ano. Que tá fechando o ano agora, dia 15. E daí vamos ficar só, quer ficar mesmo com uma, duas vacas de leite, né? E os terneiros delas. Porque não dá, o espaço é pequeno, né? E não é aquilo, mas a gente não quer expandir. A gente quer só ter o leite, né? A lavourinha. Isso é muito bom, né? Muito bom. Até tem uma anuvia ali, ó. Ela tá com dez meses. Tá no fio. E ela é uma terneira meio miúda, né? Então, eu não deixei ela pegar a cria já. Daí fechou. É, tive que fechar. Fechou. Esse bicho que tá gritando tá fraco ali. É angulista. Olha, o tanto ali. Aham, vamos. Tem um ator. Eu quero mostrar o cavalo primeiro. Ah, o goiaba. O goiaba. É, o goiaba. Esse é do meu genro. Eu te digo, eu te conto. Ô, viu? E nós tava prosando aqui. Ele tava batendo na tábua aí que ele queria aparecer. O goiaba. É, é. É, é. A brincadeira veio sujo, né? Porque agora... Eu não... Ele fica livre, né? Só come. Ah, tá aqui o goiaba. Só come e bebe, né, goiaba? Olha aí, amigo. É, irmãozinho, irmãozinho. Goiaba, aqui, ó. Fica a goiaba. Aqui, ó. Ah, ele tava aí? Ele quer sair da uma caminhada. Sim, irmãozinho, eu te digo, ó. Ah, vou te contar. É, foda de sério. Nós precisamos palanque. Mas palanque de dois metros e vinte. Mas palanque pesado. Bota atravessado nele. E o meu genro vem com ele caminhando e leva lá no local. É. Ele é amansado já? Bem manso, 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 manso. Ele é o quê? Mas ele é novinho, né? Ele tem... Ele tá agora quase com quatro anos, eu acho. Ah. É, deve tá com uma média de quatro anos agora. Goiaba. Mas não faz nada. E é manso, chum, chum, tá. Precisa tu ver. É. E as galinhas? Fica muito bonito. A gente, quando lava ele, mas fica bonito. E faz uma pose quando ele monta, o meu genro monta a cavalo. É, eu queria que tu visse. Só pra tu ver. Mas, olha, fica todo enfrenado, todo empinadão, sabe? Precisa tu ver. Olha, é. Até deve ter foto. Olha, não sei se a minha guria não tem foto ali pra te mostrar. Precisa tu ver. Aqui é lavoura. É, aqui é lavoura. Até a vaca me derrubou a tela ali, me derrubou um palanque lá e entrou com o meu passo. Olha aqui, ó, pessoal. Isso é gervão, mano. Gervão. Gervão. Olha, isso eu te digo, ó. Pra que que é gervão, seu Luiz? Gervão é pra fígado, né? Fígado, um mal-estar de fígado. Eu te digo, é fundamental. Até o meu pai era... Essa outra aqui é uma ervinha cheirosa, não sei como é. Hortelã? Hortelã, exatamente, é hortelã. Hortelã. Que lá é salsa, ó. Ah, salsinha. Metei na aba. Aqui comeram tudo o repôio. A vaga entrou e ela comeu tudo o repôio. Que danada, né? Ô, mas eu achei muito legal os seus canteiros, né? É isso aqui. Fechado de forrinho, né? Sim, sabe o que é que fez isso aqui? Ficou muito bom, cara. Isso aí é capricho da minha filha e do meu gervão. Porque eu não tenho tempo. É uma coisa de tiro. Só vendo, né? Eu tenho muito bicho na saga, né? Então isso fica difícil, né? Ó, o calal já foi rodear a princesa ali, ó. Qual que é a princesa? A princesa é que ela dá uma quebrada, ó. Ah. É aquela ali. É a mãezona. É mãe de tudo. Todos. Todos são... Essa aí que o senhor falou que quebrou a mão ali no mato, né? Isso. Ela é a mãezona. Porque acontece o seguinte, ó. Ela é avó, né? E mãe... É. Eu já tuxo ela pra cá, vaca velha. Eu só acredito que ela... O negócio da quebrar a mão, nós fizemos uma vacina nela pra sacrificar ela. Foi vindo cem ml nela pra matar ela. E ela resistiu. Não se entregou. Tá aí, ó. E tava pra criar uma naca da terneirona. Perdeu a terneira. Mas uma naca da terneira. Agora o YouTube nascia. Ah. É. Coisa mais linda da terneira. Bem vermelha. Igual a... A outra... O senhor acha que não sara a mão dela? Olha, a gente tem uma certa dúvida. O veterinário até é um cara muito gentil. O Orestes. Ele é neto do seu Henrique. Ah. Bota gentil naquele rapaz ali. Me orientou tudo, né? Sendo que é de seis a oito meses. Pode sarar. Mas eu levo até seis a oito meses. Então, eu fiz, acho, um... Não sei, um antibiótico. Eu já fiz, acho, umas... Mais de dez. E foi um inflamatório, né? E a gente vai cuidando dela, né? Tem que cuidar. Fazer o quê, né? Eu vi que ela tá inchada, né? Sim, ela tá um pouco inchada ainda. E ontem eu fiz a vacina dela, ontem. E tem mais duas ali pra fazer. E se ninguém falou pra botar uma tala, que nem botava em cachorro antigamente? Não, a gente até pensou em botar... Pô, branca, ela deita e ela dobra. Ah, daí não vai parar. É, daí machuca, né? Vai terminar machucando. Então, nós achamos melhor deixar assim. E ela vai botar tudo aí, passar, ó. Ela vai botar tudo. Mas ela vai sarar. Eu acredito que sim. Com seis, oito meses aí, ó. É, ela vai sarar. Ela caminha, ela caminha. Eu ando passando aí daqui uns seis, oito meses, quero filmar ela bem boa. É. Então, olha bem, ó. Ela tá ali, ó. Ela tá esperando um páscoa. Eu vou botar um páscoinho, levar um páscoinho pra ela. Ela tá esperando um páscoa. Tá. Dá pra nós filmar, ó. Esse aqui nasceu dia de páscoa. Como é que é o nome? Páscoa. Páscoa. E esse aqui, ó. Dá só pra tu ter uma ideia. A vaca tava... Páscoa. Tinha ganhado outro terneiro. Ele tava com 40 dias. A vaca saiu do coxo ali, bem doida, no cio. O que aconteceu? Engravidou, tá aí o filho dela, ó. E já... E outra, ó. Ele tá com dois meses. Ela já pegou crido, ó. Viu? Já pegou crido. Não, então é muito fértil. É. Como é que é o nome dele? Aquele ali é o Apressado. Apressado? Ó, pessoal, esse aqui é o Pascoal, ó. Esse aqui é o Pascoal, né, Rodrigo? O Pascoal é muito querido, né? É, sim, é. O Apressado já foi pra lá. Nossa, tá de uma comida que eu vou descontar. É. Ah, dava pro senhor cortar o pasto, pra mim filmar o senhor tratando a vaca. Ah, sim, sim. Dá pra ser, né? Dá, eu até tô com a faca ali. Ah, então deu boa. Então vamos lá. O passinho tá meio pequeno, mas dá pra... Não, mas o importante é nós fazer essa prática aí. É. Ah, daí eu... Vamos descontar, a vaca é uma benção, cara. Ó, aqui tem outra plaquinha solar, ó. É, ó, aqui, ó. Tem as rampas ali de casa, se tu quiser entrar lá depois, não sei quem é hoje. Tá, eu já filmo já. A gente vai ver aqui que eu te mostrei um negócio. Tá, vamos aqui. Olha só, tá meio bagunçado. Não, mas não vai mal. Tá meio bagunçado porque não tem o que a gente fazer. Olha bem, ó. Aqui uma mesa que nós vamos fazer uma casa lá pro acampamento. Vamos fazer uma casa. Nós vamos botar um fogão, um campeiro, né, olha, ó. Tá, a parte do fogão tá aqui, a outra parte tá lá. Aqui, ó, a gente mói. Tu quiser fazer qualquer tipo de farinha que tu faz de milho. Tu faz grossa, tu faz milho quebrada, tu faz o que tu quer, né. Isso aqui foi minha agulha e meu gelo tudo certo. Aqui é o gerador, ó. Tá tem que proeirado do milho, ó. Ah, o gerador. O gerador, 5 mil volts. Então, o que acontece? Esse aqui toca, isso aqui pra mim moer, né. E quando a gente precisa de uma energia pra fazer outro tipo de coisa, a gente liga ele. Mas a gasolina é um preço louco, né. Agora deu uma melhorada. Então, o que que acontece? É, eu não boto água na caixa com ele, né. Ele que bota água na caixa, tem uma bomba, né. Ah, puxa água, não tá. Mais umas águas, rapaz, que tu precisa ver. Que coisa mais boa. Mas é uma água legítima, água potável mesmo. Quase uma mineral. Exatamente. Até eu queria que tu dê uma olhada ali depois. Tá, beleza. Tem um poço dentro do mastro lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a forrageira. É, aqui tu mói, ó. Mas tu faz o que tu quiser. Beleza. Tem vinho, tu faz grossa, tu faz o que tu quiser. Show de bola. É muito bom. Aqui, ó. Tem uma Marcela, aqui, ó. É. Marcela do campo, pra... É isso aí. Ah, mas eu quero te mostrar. Isso eu tenho que te mostrar. Até é bom que tu divulgue que muita gente tem problema e não sabe da tala de pedra na vesícula. Esse remédio, olha, é fora de sério. Eu tenho umas 5, 6 pessoas que tomaram e todos dêem o resultado. Todos dêem o resultado. Tem filha, tem um gelo, esse que até tu conhece lá, o Júza. Pedra lá, tomou o chá. E foi ele que me indicou o chá. E ele, sofrendo muito tempo, não tomava. Tomou? Tá cuidado. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele pra tu ver o resultado que deu. Então vamos ver qual que é a remédio. Vamos ver se eu tenho aqui alguma coisinha pra te mostrar. Porque até uma mulher me pediu ali se eu tivesse pra levar pra ela. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui ainda pra te mostrar. o qual é o que eu tenho aqui, ó. Ó. Esse aqui eu peço pra ti que divulgue. Ó. Eu até vou colocar na mão ali pra tu olhar bem o tipo. Olha o tipo da folhinha dele. Ele tá velho, né? Porque esse aqui é do ano passado, né? Agora em novembro começa a dar. Agora em novembro começa a dar. Como é que é o nome? O nome é erva tostão. Erva tostão. Isso. Erva tostão. Dá no campo. Olha, se eu te falar... É santo, né? É. É legítimo santo. Porque duas pessoas em Caxias deu resultado. Três com a minha filha. Tá? Aqui nós já criamos uma guria que ia fazer cirurgia com o bebê. Pra dizer, ela tem... Ela tem que ter um aninho e pouco. E tem que fazer cirurgia do rim. Né? A mulher deu pra ela, porque eu levei pra ela pra levar. Eu não sabia do caso dela, né? Folha tostão. É. Erva. Erva tostão. Erva tostão. Dá no campo. Ela tá bem dentro do chão no campo. É. Mas é um remédio fora de sério. Então, assim, ó. Eu tenho provas de várias pessoas. Né? Até esse eu quero falar, porque nesse ponto eu pedi a Deus. Né? Eu pedi a Deus que acontecesse. Eu quero que a Joana fale, pra ela te contar, como aconteceu com duas gurias gêmeas ali em Jaquirana. As gurias, elas vomitavam o sangue direto. Magrinhas. Vomitavam o sangue. Daí a Joana, no colégio, falou. Pra eles, a Joana levou um punhado pra eles. Quero que vocês... Quero que a Joana fale isso aí. Como é que faz a erva tostão? É só ferver. Só ferver. Bota, ferve, deixa esfriar e toma. É... Pedra na vesícula. Né? É coisa dos órgãos. Ela funciona mesmo. Que o Josemar, o marido de Elisângela, pergunte pra ele. Tem essa aqui e aquela ali, ó. Consenso, ó, pessoal, a lâmpada. É. Essa aqui é a lâmpada. Bate de uma luz forte, pra escutar. Eu vou dar uma ligadinha, ó. De dia, ela... É mais assim, ó. Olha só. Ah, tá. Olha aí, ó. Liga no controle. No controle. Olha aqui essa outra, ó. Vou fazer uma propaganda pro vendedor. Olha aí que maravilha, ó. Sim. É uma luz muito boa. Muito boa mesmo. E deu gasto que o senhor tem com energia, é... É a geladeira que eu preciso e o... E o chuveiro, né? Aham. É. Então, assim, Jona, fala pra ele, Jona, sobre o que aconteceu com as meninas já querendo ali. Que esse remédio... Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo certo? Assim, eu tinha... Eu até tenho um colega que... Ele tinha duas irmãsinhas gêmeas, sabe? E ele tinha um... E elas tinham um problema no... No rim. Elas viviam vomitando sangue e sempre vomitando a noite inteira. Ninguém conseguia dormir. Era só osso. Bom. Aí, daí cheguei em casa, contei pro pai e disse... Pai, esse remédio aqui é bom pra rim também, né? Aí, o meu pai falou assim... Sim, é bom. E como a gente já sabia que a minha irmã tava com problema no rim da pedra e na vesícula, Aí, a gente pegou e eu levei uma sacolinha de remédio. Daqueles da Derva Tostão, sabe? Aí, eu peguei e levei. Daí, passou aqui umas três semanas, mais ou menos, por ali. Ele pegou e chegou em mim e disse assim... Bah, aquele remédio lá que vocês deram, minhas irmãzinhas tão melhorando. Ele falou assim, será que vocês podiam arrumar mais pra mim? Eu falei assim, é bem fácil de arrumar, até na casa de vocês. Aí, ele pegou e disse assim... Tá, mas um dia... Eu falei assim, é no campo, né? Ele é bem... Ele é bem... Bem... Como é que eu posso dizer? Rasteiro. Isso, bem rasteiro no chão. Se tu olhar, tu vai achar. Só que tem que procurar também, né? Que é difícil de achar. Aí, chegou no outro dia, que ele tinha saído de tarde, já cavado no contor. Ele disse que chegou e deu o remédio. Chegou... Disse que chegou em casa e falou pra mãe dele, né? Deu a mãe dele e liberou pra ele poder sair. Aí, ele saiu e foi procurar e disse que chegou com uma sacolada, assim, de remédio. Daí, ele pegou e disse pra mim, assim... Daí, chegou... É, chegou no outro dia e ele falou assim... Bah, já não encontrei uma sacolada, não sei o quê. Aí, passou uns três meses. Já faz uns três meses que aconteceu isso. As irmãzinhas dele já estão mais sortinhas, já estão mais crescendo mais. E estão bem, graças a Deus, já pararam de vomitar sangue. Faz tempinho já, não foi de lá, né? Aham. E já estão... Já não estão vomitando mais. Os pais dela agora estão conseguindo dormir. E estão bem, graças a Deus, né? E aí, já faz o quê que nós devemos remédio lá? Tem um ovo, cara. Faz uns três, quatro meses, né? Faz, faz mais ou menos isso. Faz uns três, quatro meses. E acabou. Terminou o problema. Então, eu sempre disse, esse remédio é verdadeiramente um remédio milagroso mesmo. E aquela pessoa que tem problema de rim, pedra na vesícula, procure nos campos. Aonde a pessoa que tem oportunidade de procurar nos campos, procure. É rente o chão e ele começa geralmente de novembro pra dezembro. Mas é fundamental. É só ferver, deixa ele esfriar e toma. Mas eu duvido. Porque isso aí, ó... Quem que é? Sua namorada? É. Esposa. A esposa. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer em conhecê-la, viu? Tá em roda do fogo aqui? Ah, tá muito frio, né? Tá, tá. Tá, tá bem melhor. Esse fogãozinho aqui, esse camarão negro, deixa o negro se vergonha. Dá uma olhadinha aqui, Jota Jota, ó. Olha ali dentro, ó. Mas, homem do céu, ele faz fogo. Você vai queimar um mato num dia. Num dia, né? Queima bastante, né? Que que tem aqui nas panelas? Aqui, aqui, a água que tá fervendo, aqui é o burro de café. E essa panela aqui, a gente esquenta água pra lavar a louça, pra tomar banho. É, o nosso banho é um chuveiro, né? Banho quente. É, banho quentinho. É, banho quentinho, é óbvio. É o chuveiro preparado ali, daí a gente bota água ali dentro e vai pra baixo, é o chuveiro. Mas é um chuveiro. Ah, quero mostrar então. Por que que o senhor usa a casca da laranja aí? Isso é pra fazer chá. Ah, fazer chá, olha só. Como é que é o chuveiro aqui, irmão? Não é a própria, tem que ser uma bateria grande. Que dela, ela suporta, diz que, 8 horas, né? O inversor, o inversor, né? O aparelho que transmite a energia pro inversor, né? Aqui funciona bem, ó. Funciona bem a TV. O chuveiro é assim, ó. Ah, pessoal, aqui é o chuveiro, ó. Olha bem, ó. Ó, tem o chuveiro elétrico mesmo pra ligar, né? Quando, às vezes, liga o gerador, irmão. O gerador passa trabalho pra tocar ele, né? E esse aqui é o balde. Enche o balde aqui, ó. Tu abre aqui, ó. Só que tá sem água ali dentro, né? Agora, né? Mas, ó. Vai, molha o corpo. Molha o corpo. Sem saboa. Não, não precisa. Dá tempo pra tomar. Dá pra tomar um bom? É 10 litros d'água, né? Dá pra tomar um bom banho, hein? Nossa, precisa também. Que coisa, olha só, gente. Eu coloco, sabe o que acontece? Olha, que impressionado. Às vezes, o dia que é bem frio, tu bota água quente, chega fechado de vapor aqui dentro. Chega fechado de vapor. Que legal, né? Não, o senhor tá de parabéns. Ó, tamo nós. Ó, o pessoal do JJ. Tô eu aqui aparecendo o vídeo. Eu quase não apareço, velho. É, né, mas aqui tem... Ó, pessoal, a lâmpada do banheiro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lâmpada do banheiro, energia solar. Quanto custa cada... Cada lâmpada dessa? Eu não tô sabendo bem certo, sabe? Eu não tô sabendo. Tem uma mais barata. No mercado livre, isso é um pouco mais barata. É. Mas eu acho que a média tem uns 300, 400, que depende um pouco da potência dela. Ah, entendi. É, um pouco da potência dela. Mas é coisa boa. Olha só, pessoal. Temos dois tipos de lâmpadas aqui, eu quero te mostrar. Tá no sol carregando agora. É, pra não botar no sol. Tu chega na frente dela, ela sente. Ah, é? Chega na frente dela, ela sente. É. E se tu quiser ficar com ela acesa, é só deixar o movimento que ela se acende. É. Muito boa. Tanto essa aqui, ó. Como essa aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Ó. Isso usa tipo lanterna, assim. É. Isso aqui tu bota no quarto. Quando tu entra no quarto, ela seca. E essa aqui também é a mesma coisa. É. Vou te contar. É. Ó. Olha aí, ó. Tem que fazer escuro na placa. Ela se acende assim, ó. Ah, quando você... É. Entendi, ó. É. Ó, assim. Mas, e umas lâmpadas vinhas pouco, tá nos quartos também. Deixa eu perguntar uma coisa pra Joana aqui. Ah, Joana mexeu no celular. Ah, tem. E o nome da senhora, qual que é mesmo? Elsa. Ah, dona Elsa. Tá bom, né? Prazer em conhecê-la, viu? Eu tô aproveitando pra ficar um pouquinho aqui ao redor. Isso aqui é isso. Escute, me conte uma coisa. Você veio pra cá com quantos anos de idade? Eu tinha... Na verdade, bem na verdade, eu tinha oito anos. Eu fiz nove aqui. Tá, você veio com oito anos e tinha... Tinha luz na cidade. Vocês mais na cidade? Na cidade. E daí, veio pra cá sem luz. Ah, foi difícil. Como é que foi? Porque, assim, no começo, assim, a gente tem que... Eu sempre se entretendo com a mudança, arrumando ali, arrumando aqui, sabe? Porque a minha mãe morava junto comigo ainda, né? E daí eu... Foi... Daí, com o tempo que eu fui passando, dos três meses em diante ali, eu já comecei a sentir bastante falta. Bastante falta mesmo, sabe? Mas eu imagino. Imagina. E eu que era sempre acostumada a acordar às nove horas e ir assistir TV depois, quando a mãe ficava em casa, em Caxias do Sul, né? E era bom demais, só que, né? Agora, tem essa placa solar que nem eu mostrou ali antes, só que quando eu vim embora pra cá foi bem... Bem... E a senhora, como que é viver, assim, com uma luz mais fraca, digamos? É, fica um pouquinho meio estranho, né? Mas eu me acostumei, eu me criei em fazenda, me criei junto com meus pais, né? Com um lampião de querosene... Então, eu não estranho muito. Pra mim, não é muito assim... Ah, conhece, né? Eu já conheço, me criei assim nessa... Aham... Meu pai se criou... A vida era assim, né? A vida era assim, meu pai sempre trabalhando em fazenda, né? E a gente sempre de empregada, de fazendeiro... Meu pai trabalhou muito, muitos anos, com o Gidota Aguazel, que é o maior fazendeiro de vacaninha. E a gente... E nós se criamos assim, no escuro, de noite preparávamos os lampiãozinhos. E a mãe dizia, olha, todo dia era uma que preparava os lampião, né? É na hora de ver os lampião. Então, a gente estranha, porque daí, quando eu me casei, fui morar na cidade, daí, por causa das crianças, pra estudar, né? Eu fui achando meio estranho também, porque eu tava acostumada com os lampião, né? Depois mudou, a gente daí compramos terreninho, vacaria, e se mudamos pra cidade, daí já tinha luz, já era bem diferente. Mas foi me acostumando, eu me acostumo assim. Tá certo. E gosto muito da natureza. Eu sou da natureza. Tá feliz aqui, então? Eu tô feliz aqui. Gosto da natureza, que bom. Que bom. É. E eu tenho o meu guri mais velho, que é o Sebastião, ele mora em Curitiba, né? E ele também, ele é muito da natureza. Ele é muito, mas ele só se criou só em cidade, ele nunca veio pro sítio, né? Porque daí ele cresceu com 17 anos. Me conte essa coisa, como é que é? A senhora gostou? É, ele gostou da minha cara, né? E eu gostei dele, então... Fechou! Fechou! Coisa boa, viu? Ô, daqui a pouco eu volto aí. Eu vou... Nós vamos lá mostrar as coisas lá fora, daqui a pouco voltemos. Valeu? Tá bom, tá bom. Se você olhar ali o negócio fácil, tá ali pra... Vamos, vamos lá no pasto. De vereda. Por que que o senhor arrumou princesa nela? Me conte aqui, que agora eu tô gravando. Porque assim, ela pegou e botou a cabeça na porta ali, né? Eu disse pra minha guria, digo, olha o tipo da vaca ali, ela botando a cabeça na gente de casa. Digo, parece uma princesa. Pô, diz, não é que pegou o nome? Pegou. Tá lá a princesa, ó. É, tá lá a princesa. Pé do arroz. Pegou a princesa, vem. Pegou o patinho, vem. Quer dizer, um passo, eu vou tá aqui, ó, vem. Ai, ai. Virou o pé? Virou o pé, mas... Bem no gramadinho perto do carro aí, lá, ó. Mas, olha, mas... Vem um tombo, rapaz, virou o pé. Mas... Daí tá doído. Me enxou mais, né? É, eu vi que o senhor tá meio manco mesmo. É, me enxou o pé bastante. Olha aqui, ó. Que lavorinha. Olha lá, a vaca... Deixa eu fechar pro cachorro. Não, pode deixar. Puxa, vim. Pra fora. Pronto, fechei. Aqui, tá fechado. A vaca toqueceu tudo o pasto. Comeu tudo o pasto. A outra vaca. Ah, tá. A filha da princesa. Olha aí, a cor. Então, daí a gente... Agora tem que tratar uma tosquiadinha pra dar um pastinho pra ela. Aham. O senhor pega um balde inteiro, no caso? É, a gente enche o bairro. Geralmente, a gente enche o balde. É, mas um verdinho nesse tempo... Olha, pessoal, como é que tá o campo lá, ó. A situação tá difícil. É, o campo tá bem seco, né? E aí, o pastinho verde. Aham. Eu pego o silo na fazenda pra dar pra ela, ali. Mas daí o rapaz não tava em casa, né? Daí eu não quis pegar onde. E eu presto serviço pra eles lá, né? Porque eles precisam de mão de obra. E eu presto serviço pra eles, e daí conduz o silo. Silo e milho, né? Aham. Até a quantidade de milho fora de cera, porque eu dei pra esses bichos. É, o senhor tem bastante bicho, né? Tem, tem uma porção de bicho. Ah, tem uns angolistas ali. Ah, tem uns vizinhos aí que querem um casal. Então a gente vai ver se ajeita. Pra eles um casal, eu montei pra falar com a minha guria, né? Escute, mas a angolista não é um bicho de aumentar muito, né? Ou tá o tal conseguindo aumentar? Não, mas é botar na sua cadeira. E põe a guria. Elas põem, você viu? Bom, nós andamos achando uns ninhos delas aí, com 40, 38, 40, 32, 3, 4 ninhos. Ui, mano, né? É. Só que tem uma coisa, tu mexeu no ninho dela ali, colheu o ovo, botou a mão, não põe mais lá. Não põe mais? Não põe mais. É um bicho muito esquisito. E a minha guria vai vir pra cá, ela vai vir embora pra cá, ela vai investir nisso aí, ó. Vai investir nisso aí. Vai plantar, fazer lavoura e... e criar bastante bicho. Quer dizer, muito alto, né? Tu demora a achar, ela estraga, né? Quantos anos tá? Quem? O senhor. 63. 63. É, 63. Mas tá bem de saúde, né? Olha a envergadura da coluna, né? Ó. Eu tenho um pouco de problema no quadril. No quadril, eu fortalejava demais, quando eu trabalhava na furrosa aí, e me trouxe o resultado mais tarde. A gente trabalhava um ferido muito pesado, né? E o negócio de pedreira, coisa, ia juntar pedra na pedreira da firma lá, né? Mas vamos fazer o acampamento. O senhor colocando a luz, vai por acampamento? Vamos por o acampamento. Por o acampamento, vou instalar a luz lá, né? Até compramos o fio e bomba d'água, vou botar água aqui, ó. Na caixa d'água ali. Aham. Pra ser exclusiva d'água. E é uma água muito boa no mato. Então, nós queremos fazer isso aí. Mas sem a luz não dá pra fazer investimento. Ó, não vou levar pra ti lá, ó. Ó, ó, vem. Vem cá, né, galera, vem. Aqui, ó, passa pra princesa, ó. É difícil, não pode ir pra lá, tem que ir pra cá. Vem. Vem, vem, princesa, vem. Nossa, mãe. Tem que dar dó, né? Nossa, ela quebrou de separar a mão, coitadinho. Você reparou, atorou, atorou, né? Torou, vim, né? Um lugarzinho, ela vai... Você recupera, vai sarar. Mais um passinho, né? Um, mais um passinho. É. É. Agora, um passinho. Tem que comer uma quantidade de milho fora de sete. Mas comer mais dois bares milho desse aqui, ó, por ali. Que legal. Um lugarzinho, a gente vai... Vai se ajeitando, né? Vai se ajeitando. E a piscina, eu vi uma piscina. Disse que o senhor fez uma piscina. É, sua filha me contou. Vemos essa piscininha aqui, ó. Aham. Eu acho que deve dar uns 10, 12 mil litros d'água, acho, mais ou menos. No verão, eu vou te contar. Mas, vamos lá. Olha bem, ó. Olha só, gente, ó. Essa água, ela vem de cima, né? Que ela gera... Tem vertente lá pra cima. Então, ela gera lá quando daí chove. Vai dias e dias, né? Ela mantém água assim, ó. Olha aí, ó. Ela tem em torno de 90 centímetros de... De fundura. Aonde que dá no senhor, assim? Em mim, dá mandando assim, ó. Na cintura. É, mandando que assim, na altura do... Pás criança, é um... Mas, mas, te digo, a zona no verão, te digo, porque... Vocês sabem que é o dia inteiro na água. Olha aí, pessoal, ó. Uma piscina. É. E o senhor fez como ali embaixo? Embaixo, eu fiz uma camadinha de piso fino embaixo. Fininho. E daí, fizemos parede de pedra, deixamos um espaço pequeno daí pra concreto. Daí, concretei. Botei um tábua, filho. Depois eu vou fazer um tábua. Que lhe parece com guerra, né? Dá de criar até peixe se quiser, né? Acho que é. Botar peixe, tá bom. Com certeza. Olha só. Até a minha guria queria fazer uma represinha aqui. Mas, conforme não tinha medida de terreno, não deu pra fazer. E se der pra fazer, tem que ser lá embaixo, agora. Por causa do quê? Porque aonde ela sonhava fazer, ficou os outros, né? Então, agora o sonho tem que fazer lá embaixo. Se tiver pra fazer, tem que fazer lá embaixo. Mas, dá pra fazer uma surde. Uma surde. Ah, dá pra fazer lá. Fazer a surde pra criar peixe mesmo. Ah, legal. Deixa eu mostrar essa água aqui. Como é que o nome dessa cachorrinha aqui? A Lara. Lara. Ô, Lara. Mas, essa aqui é uma água pura mesmo, olha aí. Olha, é uma água pura, uma água pura de verdade mesmo, olha. Olha, gente. Se imagina do poço ali, olha. Que eu te mostro essa do poço aqui, olha. Ah, ali é a nascente do senhor. Ah, ali é a nascente. Mas, sai numa rocha, numa rocha. Que nós tentamos fundar o poço, não teve como. Só com dinamite, pra poder... Pra poder abrir mais. Ah, tá. Olha só, gente. Por que eu botei essa lona aqui, porque ela já pegou a madeira, né? Aham. E o vento, né? Esporou tudo. Sim. Mas tu olha... Aqui é a nascente mesmo. É, a nascente. Tu olha a água que nós temos aqui. Olha só, gente. Olha a água que nós temos aqui. Olha que água, hein? Uau. Essa aí, viu? Tem o motor valendo em cima. E dá de... Aqui também... Ah, bom, mas aí o peixe suja a água, né? É, o peixe suja. O peixe suja a água. Olha ali, ó. Ali é outra nascente. A mais nascente mais forte é ali, ó. Ali tem aquela tampa ali. Olha, show de bola, gente. Vou te contar. Lá tem outro ponto d'água. Lá eu fiz uma caixa de congresso pras vacas lá, ó. Ali. É. Ali as vacas tomam água. Show de bola. E tem outro poço lá em cima. Pá! Precisa ver que tamanho do poço. E essa água... Qual é o conselho que a senhora deixa pras pessoas? Ah, o conselho que eu deixo pras pessoas é que as pessoas vão atrás do futuro, né? Do futuro, atrás do sonho. Se tem um sonho, eu acho que a pessoa deve persistir naquele sonho e seguir. Pra ser feliz, né? Muito obrigado. Agradeço a senhora, viu? Tá. De coração. Joana, você. Qual o conselho que você deixa pro jovem? Olha, eu digo assim, olha que... Crem, creio, foi que nem disse a mãe. E siga os seus sonhos, né? Que nem assim, eu tenho o meu sonho de ser fotógrafa. Só que eu, ao mesmo tempo, não quero deixar meu pai. Porque foi ele quem tá me criando esse tempo todo. Então, eu digo assim, não abandone seus pais, nunca abandone seus pais e muito menos sua mãe. Porque uma mãe faz foto pra gente. Tá certo. É, e foto, você pode tirar aqui, ó. Aqui tem um cenário pra você tirar foto toda hora, né? Que é muito bonito, né? E o senhor, qual é o conselho que o senhor deixa pras pessoas? Ah, eu que eu falo pras pessoas é o seguinte. Aquela pessoa que tem um sonho, ela tem que ser forte, né? Batalhar daquilo que a pessoa quer, né? Porque eu fui assim. Da maneira que eu consegui, foi dessa maneira. Trabalhei a vida toda, né? E, em primeiro lugar, a pessoa ser correta, né? Ser correta, honesta com as pessoas, onde tu vá pra não deixar, como se diz, o ditado aquele rabo pra ninguém pisar em cima, né? Que eu sempre cuidei. E foi o que eu disse pro meu pai. Pai, o senhor, a situação do senhor tá difícil, mas que nem tem o ditado aquele. Vá, mas vá de cabeça em pé, como se diz. Porque o senhor, nem o filho envergonhou o senhor. Então, ó. O senhor sabe que o senhor soube criar seu filho. E as pessoas que querem campo, que é campo. Quem quer cidade, é cidade, né? Mas, eu, pra mim, o interior é muito mais tranquilo. Aqui em Jaquilano, graças a Deus, é uma tranquilidade. Ah, lembrei de uma coisa. Cantou uma galinha lá. Não, mostrei uma galinha. Vamos lá mostrar. Vamos lá dar uma olhadinha. Vamos lá mostrar. Tem uma poção de bicho lá. É, então vamos lá. Detalhe não é só o tempo que... Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tá as galinhas. As angolistas. É, tem... Mas tem uma turma... É, são mais de 18 angolistas, se você quer. O senhor solta elas pra fora? Ah, de 50 a gente solta. E... Até o final, se tu quiser, eu solto elas pra tu dar uma... Ah, então tá. Então sorte pra nós filmar. Eu vou soltar elas pra tu ver como é que... Como é que funciona os bichinhos. Faz uma festa quando sai pra fora. É, então vamos ver aqui. É. Todo charato. Tem um galo que tá preso ali, ele briga muito com os outros, né? Então tem que deixar uma semana a uma, semana a outra. Fica solto. É. Tem até um galizé. Tem, tem um galizé. Às vezes um pouquinho menor. Mas é, existem tudo pareio tamanho só. Uhum. Não é que tem galinha que põe um ovo maior ou uma pequena, não. Elas, os ovos, tudo mas não tudo igual tamanho. Beleza. Olha aqui, ó pessoal, as galinhas, ó. Ô, senhor Luiz, eu quero agradecer o senhor, viu? Por deixar nos filmar. Muito obrigado. Isso aí é... Um abraço pro senhor. É, igual. Que seja mais feliz aqui ainda. É, graças a Deus a gente tá muito bem aí, né? Nossa, mãe, que legal. É, tá muito bem. Pessoal do canal, ó. O cara tendo água e o que comer, né? É muito bom. É muito bom. Então, deixa eu virar aqui. A gente tem... Pessoal do canal, peço pra você que tá do outro lado. Deixa o like pra nós, compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente, que é aqui, ó. Tá cheio de vídeo e é assim. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Só vai aparecer um link aí pra vocês do outro vídeo nosso da Roça. É só clicar e assistir. Gente, nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Seu Luiz, obrigado. Que Deus abençoe, viu? Boa saúde. Obrigado, Gomes.